Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu acho A chave deve ter ficado dentro Betânia É aí Mano, o que foi? Porra Betânia, já te falei pra não ver a chave na foto Que chave caralho, não vi a chave não A chave, por que eu não consegui abrir a foto então? Não sei, meu amor, mas a gente tava sem chave Eu vou pegar agora Só pra abrir pra vocês Tá bom Tá bom A foto já abriu, ó Tem um copo aqui quebrado Tá bom O isolamento social pode se transformar em uma rotina Até a descoberta de uma vacina Ou um remédio eficaz contra o coronavírus Há cinco dias para o término da segunda fase da quarentena em São Paulo Prorrogada agora para o dia 10 Será que esses dias em isolamento foram suficientes... E aí E aí E aí Caralho 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 Narcan Caralho Caralho E aí K Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura O planeta está voltando e não dá nem danos Nadamos, nadadamos Os três reis magos nunca foram humanos